Hoje eu vou comentar alguns casos de consultório, alguns resultados de papanicolau, citologia oncótica e teste de HPV colhidos aqui no consultório e qual a conduta de cada um. Bom, vamos ao primeiro. Bom, então, o primeiro exame veio este diagnóstico. Presença de alterações benignas em células epiteliais escamosas de padrão reparativo. Apesar desse monte de nome, esse é o papanicolau normal, tá? É o antigo classe 2, não se usa mais o classe 2, mas é a mesma coisa, tá bom? Esse daqui está negativo. E essa mesma paciente apresentou o HPV negativo. Ótimo! Então, diante desse quadro, é um quadro negativo, papanicolau normal, HPV negativo, o que a gente faz? Nada, não faz nada. Essa paciente vai reganhar um joinha e falar que está tudo bem e ela pode voltar daqui 3 anos para colher o papanicolau ou no ano que vem, dependendo do caso, tá? Então, nesse caso, esse é o rastreamento negativo. Essa paciente sai do rastreamento, a gente pode espaçar mais a coleta dela. Já esse próximo caso é um pouquinho diferente. Vamos ver. Esse outro exame veio um pouquinho diferente, ele veio alterado. Veio com este diagnóstico, células escamosas atípicas de significado indeterminado. E aí, vamos ver o HPV? HPV negativo. Então, diante desse quadro que nós temos uma alteração de células escamosas de significado indeterminado e HPV negativo, vamos ver o quadro clínico dela. Essa é uma mulher de 48 anos que entrou na menopausa recentemente e não está fazendo terapia de reposição hormonal. Ela apresenta um ressecamento importante da vagina no exame físico. Então, qual que vai ser a conduta? Eu não fico tão preocupada com lesão de HPV, mas a gente tem que diferenciar. Será que essa alteração do papanicolau é alguma coisa para a gente valorizar? Ou, às vezes, é só por conta do ressecamento da menopausa? Eu vou orientá-la a usar um creme de estrogênio, já que ela não tem contraindicação ao uso de hormônio. Ela vai usar esse creme e vai retornar para a gente repetir essa coleta em seis meses. Ela pode fazer o uso do creme direto e eu vou indicar isso para ela, porque ela tem uma queixa em relação à secura vaginal, à dor na relação sexual. E vou pedir para, na semana anterior à coleta, ela vai usar o creme todos os dias e não vai usar na véspera. Então, é muito importante, quando a gente tem uma tipia de células escamosas, a gente entender quem é essa paciente. Ela é uma paciente jovem, ela é uma paciente na menopausa. Ela estava com alguma infecção, ela tem alguma condição vaginal que pode justificar essa alteração e o status do HPV também é muito importante.